e ele é um momento de reconciliação naquele lugar de comunhão isso é muito legal, porque em todo momento que alguém senta na mesa com Cristo, algo acontece e muitas vezes, não são em todos os momentos que Jesus nem abre a boca pra falar alguma coisa, então quando Jesus está indo em direção a Zaqueu ele diz, Zaqueu, desce que hoje eu vou comer na tua casa e quando ele senta na mesa com Zaqueu, algo acontece o mais interessante é que quando ele senta na mesa com Zaqueu ele não fala nada naquele momento ele fica quieto e Zaqueu começa, Zaqueu, Zaqueu alguma coisa está me incomodando, Zaqueu Zaqueu, 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 Zaqueu se eu devo pra alguém eu vou restituir se eu nanifiquei alguém, é sete vezes mais é só pelo fato de estar com Cristo quando Cristo está na mesa, alguma coisa acontece como o pastor já falou, a mulher vai lá e quebra um vaso de alabastro e derrama sobre os pés dele quando Jesus Cristo está na mesa muitas coisas acontecem e não só o fato de as coisas acontecerem porque Cristo está na mesa mas alguma coisa ao redor acontecer quando os discípulos de Emmaus eles estavam na mesa os seus olhos se abrem e Jesus Cristo não fez nada ele apenas partiu o pão ele não falou, ei galera caia uma escama dos seus olhos não, não foi nada foi um partir do pão eles reconheceram que era Cristo somente que é interessante né Lucas que se a gente for analisar a questão da igreja esse propósito relacionado à igreja que o momento de mesa é um propósito para a igreja existe pessoas que às vezes vem na igreja e frequentam o culto e às vezes fica até um tempo na igreja mas às vezes ele não consegue se relacionar criar uma amizade até porque a igreja é grande tem aí 600 pessoas congregadas hoje não dá mais 600 por causa da pandemia mas como é que você vai se relacionar sentar dentro da igreja no meio de 600 pessoas vai ser difícil isso então esse momento de mesa vai chamar as pessoas para o relacionamento para realmente fazer parte desse corpo não somente como um número ah, mais um convertido mais um número mais um cartão de membro que está sendo passado na máquina e entregado na mão de alguém não são mais números não é mais um número né quem é esse cara? ele tem uma história ele tem uma família exatamente como é o nome dele quem é a família dele? ele é filho de quem? ele é pai de quem? ele é irmão de quem? quem é a esposa dele? isso não dá para compartilhar às vezes se não for em um momento de mesa tudo que é de bom que acontece conosco as coisas melhores que acontecem conosco como o caso do carcereiro de Filipe em Atos Apóstol que ele foi tão tremendo que aconteceu na vida dele o terremoto que aconteceu no cárcere a conversão dele ele disse vem na minha casa meu Deus eu não posso ficar com isso para mim eu preciso levar para a minha mesa e diz a Bíblia literalmente levou levou Paulo e Silas sentou a mesa e compartilhou da sua alegria junto com a sua família então isso esse é o propósito principal trazer coisas que acontecem no templo né pessoas que às vezes ficam anônimos aqui dentro deixar de serem anônimos e eles poderem se identificar com um grupo da igreja ser pastoreados por esse grupo isso que a gente quer que todos entendam é uma necessidade urgente da igreja momento de mesa sabe eu estava depois que a gente começou eu comecei a entender e eu vi que estava acontecendo tudo isso de momento de mesa e tudo mais eu comecei a pensar assim que e comecei a pesquisar eu gosto muito de ouvir audiolivro é tipo um livro falado mais ou menos que Sid Moreira fazer com a Bíblia só que de livros e eu estava lendo ouvindo um sobre o poder do hábito e eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre hábitos sobre família e tudo mais e hoje em dia não é novidade que existe uma inversão de valores e cada vez mais está sendo destruído esse modelo de família e sabe esse momento de mesa a gente está falando sobre ter comunhão com o pai sobre ter comunhão sobre a minha comunhão com Deus ela ser visível na mesa para que o meu irmão perceba isso porque quando Jesus parte o pão para os discípulos de Emmaus ele não fala nada realmente ele demonstra quem ele é naquele momento ele revela quem ele é e no carcereiro nessa história o pastor pregou outro dia eu estava lendo enquanto o pastor pregava e o Espírito Santo trouxe no meu coração uma coisa esse cara tinha comunhão com a família verdade ele sabia o que era a mesa ele sabia o que era a mesa esse cara ele não era um qualquer ele era alguém estratégico alguém que entendia aquilo porque às vezes se tu falar de comunhão para alguém que não entende muito o que é comunhão ele vai descartar isso é igual você dar jogar pérolas aos porcos você está jogando algo muito precioso para alguém que não dá valor então eu vejo isso sendo algo muito estratégico colocado nesse momento porque além de resgatar e fortalecer a nossa comunhão como um corpo que é a igreja fortalece a nossa comunhão como uma família sim porque não tem como eu amar o pastor quando ele vai na minha casa e quando ele vira as costas eu começo a brigar com meu pai porque meu pai vai me denunciar então eu vejo isso sabe uma restauração mútua tanto da comunhão familiar quanto da comunhão como um corpo tipo assim tu pode me dizer algum malefício disso mas sabe os benefícios que essa comunhão traz eles vão além da igreja eles vão além do corpo de Cristo eles entram realmente naquela naquilo que foi muito falado durante um tempo sei lá ano passado sete esferas sabe essa comunhão ela invade isso é uma forma fácil sutil e clara que era o que Jesus deixou sentar a mesa eu gosto do de atos 2.42 que o título o subtítulo dessa passagem é como viviam os primeiros cristãos os primeiros cristãos Vamos lá.